Empresários em destaque, oferecimento Andressa Alonso Fotografia e Filmagem, Tônica, Consultoria e Treinamentos, Gênesis Formando Cabeças, Consultoria Mandala e Unisal, Centro Universitário Salesiano de São Paulo. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pela Rádio Brasil, pelo portal SB Notícias e pela TV SB Notícias. Para anunciar no programa ou entrar em contato conosco para agendar entrevista, acesse o endereço que está aparecendo agora no seu vídeo. O Empresários em Destaque, desta terça-feira, traz como entrevistado o empresário do ramo de decoração, Cido Rodrigues, e é com ele que nós vamos conversar a partir de agora. Cido, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, graças a Deus. Uma grande alegria, viu, recebê-lo aqui no programa. É uma satisfação estar aqui com você. Demorou um pouco, mas chegou a hora, né? Deu certo, né, Junque? Maravilha. Cido, o objetivo desse programa aqui, na verdade, no fundo, no fundo, só tem, eu acho que assim, fundamentalmente falando, é compartilhar as experiências de vida, porque eu penso que é exatamente assim que a gente se enriquece. E eu queria muito que você começasse falando da sua carreira profissional, né? Você, durante alguns anos da sua vida, trabalhou num contexto de funcionário e depois, ainda muito jovem, resolveu empreender e abrir o próprio negócio ou os próprios negócios, né, no plural. Eu queria saber, Cido, como é que foi essa experiência? Então, Junque, a minha trajetória foi o seguinte, eu tive a oportunidade, muito jovem, de começar o trabalho lá no mercado municipal. Em Americana? Em Americana, onde existia a floricultura Murayama, Paulo Roberto Murayama, e hoje é dono da Marina, né, e aí a gente trabalhou lá com ele uns 13, 14 anos. E aí, logo em seguida, houve a oportunidade e eu adquiri a floricultura Bela Flor, que é uma das mais velhas, acho que, da cidade americana também. É, você estava me contando que é uma empresa, a Bela Flor, uma floricultura que tem mais de 60 anos, ainda é isso? Eu acredito que sim, viu, Junque? Eu acho que, quando eu comprei, ela já existia há muito tempo no local, ali na Rua 7 de Setembro, e hoje nós estamos em frente ao Banco Brasil, mas eu acho que ela é uma das empresas no ramo de flor, mas eu acho que ela é uma das empresas no ramo de flor, uma das mais velhas americanas. Mas ela sempre foi ali, Cido? Sempre foi ali no 7 de Setembro. Era numa casa, ao lado da igreja presbiteriana, e depois mudou para um salão ali na esquininha, e as mudanças de prédio que aconteceram na minha mão, que é onde a gente foi ali na Rua 12 de Novembro, em frente ao Banco do Brasil. Cido, você traz aqui uma experiência que eu acho interessante, eu queria muito que você falasse sobre isso. Você começou a sua experiência profissional na Marina Flores, né? Isso. E hoje, imagino que vocês aí são grandes amigos, né? Aí você me traz a ideia de que a concorrência também pode ser um sinal de parceria. Não, é muito bom a concorrência, Junk. Muito bom. E por quê? O que você tem, por exemplo, qual a sua concepção sobre esse assunto? Eu acho que é questão, você vê, aqui o pessoal monta uma loja do mesmo segmento ao lado, o pessoal fica preocupado. Eu acho que não, eu acho que é legal para você inovar, criar. Você não vê São Paulo, né? São Paulo tem rugas lá que é... Só de noiva. Só de noiva, só de macarrão. Só de noiva. Só de noiva. Dão quilômetros. E todo mundo é próximo. Porque eu acho que é legal a concorrência, Junk. Eu acho que faz você levar, faz você criar, faz você transformar. Então, quando você fala transformar, você está falando de transformar o mercado. O trabalho, o mercado, buscar as opções, né? Criar, eu acho que... Criar... Criar... Alternativas, né? Porque você tem, você está sozinho e você acaba ficando acomodado, né? Sim. Acomodado e não se preocupa em inovar, em criar. Eu acho que a concorrência chegando perto de você, você vai ser obrigado a criar, a descobrir outras coisas. E é legal, eu acho que isso, em busca, né? É, porque você traz um elemento que é o elemento da inovação, né, Cido? E a inovação, ela não vai acontecer sem um determinado esforço, né? Não, tem que ter o esforço. Porque eu vejo assim, essa questão, por exemplo, do esforço, ela vai fazer com que você busque, inclusive, outras referências. E eu gostaria de saber, por exemplo, no ramo de floricultura, como é que vocês trabalham, Cido, essa questão, por exemplo, das referências? Ou, de repente, se existe, por exemplo, eu não sei se existem flores novas ou que não são cultivadas em determinados locais. Como é que funciona isso, Cido? Ó, que nem a questão, né? Quando eu comecei a trabalhar com o Ford Chef Valley, só existia um tipo de rosa, né? A rosa vermelha. É, não, é assim, no mercado. Tá. Tinha palma, crisântico e rosa branca, rosa vermelha e uma rosa corda rosa. E depois, com a abertura do mercado, hoje o Brasil importa rosas colombianas, que tem milhares de variedades, austroméria, muitas outras flores foram surgindo, né? E aí, hoje o mercado tem aí uma vasta variedade para você criar, trabalhar e construir essas decorações maravilhosas que o pessoal faz. Ô, Cido, agora me diga uma coisa. Com a flor, eu imagino que você faz, desenvolve N trabalhos no campo da decoração. Como que é, Cido, essa experiência de inovar tendo, enquanto matéria-prima, a flor? Especialmente, agora estou falando de casamento, tá? Que a gente sabe que vocês criam coisas maravilhosas dentro desse contexto. Ah, bicho, é maravilhoso. É um negócio que você começa a construir e aí você vai ligando ideias com outros trabalhos e vão... E cada trabalho é um trabalho, todos eles são diferentes um do outro. Por quê, Cido? Eu acho que por causa da construção, né? Da elaboração, no momento que às vezes você tem um determinado material, nenhum... E aí você vai construindo. O florista pega no in naturo, né? E faz o luxo. Você vê os arranjos maravilhosos que o pessoal fazem aí hoje. E hoje cada vez mais com inovação. Que hoje o pessoal tem acrescentado muita folhagem em decoração. Tem mudado bastante. Então o pessoal vai criando, elaborando e construindo. E que acaba sendo um sonho, né, pra noiva, né? Cido, agora me fala uma coisa e eu gostaria muito de saber de você. Quando você desenvolve um projeto de decoração pra um determinado casamento, é feita uma leitura contextual de quem o contrata? E eu tô falando de perfil de... De cliente. De cliente, é. Ah, eu acho que é legal. Eu acho que é necessário você fazer isso aí, né? Descobrir o que ela gosta, o que... Cores que agradam, material que vai trazer toda a felicidade pra ela pra festa. Então eu acho que você tem que conhecer um pouco de cada cliente, né? Saber do que ele gosta, a tendência. Enfim, eu acho que você tem que buscar informação pra junto da noiva você construir uma festa, uma decoração. Porque é um dia muito especial pra eles, né? Pros noivos e pras noivas. Você sabe que já sentou outros profissionais aqui na área da floricultura, né? Nessa área de decoração. E eu imagino, eu até queria dividir isso um pouco com você, Cido. Esse conceito dessa magia que a flor traz, ela meio que de alguma forma acaba dando o tom do evento, Cido? Eu acho que sem dúvida, né, Junco? Eu acho que... É o sentimento, né? No caso, eu acho que principalmente eu. Cada festa que eu faço, cada arranjo que eu faço, além daquele... De a minha empresa, dos colaboradores da minha empresa, tá construindo sonhos, entendeu? E a gente tá ajudando a realizar um sonho de um casal, a gente bota ali um sentimento que faz com carinho o negócio, entendeu? A construção do negócio. E botamos ali sentimentos que só tragam felicidades. Ô, Cido, e me diga uma coisa. Você fala assim, ó. Que cada projeto, um é diferente do outro. Você se recorda, por exemplo, de alguma experiência que você tenha vivido, que realmente foi marcante no sentido de construir uma decoração que hoje você traz na sua memória? Ah, tem vários, Junco. Vários. Vários. É, é um negócio... É fantástico a construção de um... De um sonho. Desde o primeiro atendimento, até depois a escolha das flores, a compra dos produtos, o armazenamento com cuidado, questão de temperatura do dia, como vai estar no dia do evento. Porque cada evento tem um tratativo, né? Você fazer um evento no inverno, é uma coisa. Tem uma configuração. É, tem uma configuração. Tem... É... Não estamos falando de cuidado. Cuidado é... Todos eles têm o mesmo cuidado. Mas, por exemplo, assim, o armazenamento de uma flor no alto verão, 39 graus, tem que ser diferente do que no inverno. Pra quê? Pra que na hora esteja bonito os arranjos, não esteja luxo. Então, tudo isso tem que levar em conta. Tem que cuidar. O Cidro, e eu imagino assim, todo esse trabalho realmente deve dar um grande trabalho, porém o resultado disso depois deve ser muito gratificante. É fantástico, vixi. Que é claro. Além do pagamento do seu trabalho, acho que eu falo sempre, que acho que um dos maiores pagamentos é alguém depois da festa ligar pra você e te agradecer. Olha, obrigado, gostei do seu trabalho, foi fantástico. A decoração interagiu com a festa, com os convidados, foi tudo bem. Isso, eu acho que é o maior pagamento que você pode ter. Alguém elogiar um trabalho, o senhor. Ô Cidro, e me diga uma coisa, a configuração de um evento, no caso da decoração corporativa, ele tem umas configurações diferentes em relação a um evento social, aí casamento, aniversário, é diferente, Cidro? É um pouco diferente, Junco. Mas essa diferença está pautada exatamente aonde? No material, nas flores a ser usado, na elaboração dos arranjos, entendeu? O corporativo é um pouco diferente do evento social. E pra você, qual dos dois é mais desafiador? Eu acho que casamento, Junco. É? Eu acho que sim. Porque você tem um tempo maior nas tratativas? O projeto é mais... O contato é diferente, né? O contato é diferente. Eu, é assim, eu, depois da decoração fechada, tem muito profissional que engessa, né? Eu não. Eu acho que a noiva me contratou, eu acho que o compromisso que eu tenho com ele é o dia. O dia, o material que envolve pra ser elaborada a festa. Mas é legal a gente ter uma ideia que às vezes hoje muda bastante ela ter visto outra coisa e a gente poder mudar, poder atender ela do jeito que ela quer. Porque às vezes foi fechado, foi combinado, ah, mas agora não dá pra mudar. Não, dá sim. A gente não pode mudar na semana, né? Por conta da compra do material. Por conta da compra, por conta das coisas. Mas eu acho que é legal. Lá os clientes ficam à vontade. A gente pode mudar as coisas. O Cido, agora você diz assim, a questão, por exemplo, até eu queria entender um pouquinho isso, um pouco melhor. Agora, é feito a compra do serviço. A execução do serviço, ele é feito por um outro profissional que vai executar o que você desenhou enquanto projeto? É mais ou menos assim. Eu participo também, porque é aquele lance, sabe? Eu acho que é gratificante você estar participando. É uma coisa que, pra mim, eu amo fazer. Então, a gente faz todo tipo de trabalho. A gente desenha o processo. Existe uma receita, né? A gente desenha o projeto. Depois existe uma receita pra comprar a quantidade de flor que vai ser usada. Cada arranjo vai usar determinada quantidade de flor, quantidade de folhagem, quantidade de acabamento. E aí, lá nós temos vários profissionais, vários floristas, que aí a gente começa a elaboração do serviço e a gente fica de olho, né? Fica em cima pra ver se tá fazendo do contento que a gente sonhou, que a gente desenhou, que a gente começou a construir com a noiva. O Cido, além do ramo da floricultura, você também trabalha, tem outros negócios, outros projetos. Eu queria que você dividisse um pouco essa experiência. Como é que eles se constituíram na sua vida? Eu tenho, Junco. Eu tenho atuação em outros campos, né? Que quando eu comprei a floricultura, logo depois eu acabei comprando um caminhão pra fazer o trabalho. Pra fazer o transporte. Fazer o transporte, material, das traias, né? Sim. E aí, esse caminhão ficava parado segunda, sexta. E aí, onde houve a ideia de o antigo dono fazer transporte, acabou dando certo. E hoje eu participo de uma empresa que atua no ramo de transporte no Brasil inteiro, da qual eu também sou proprietário, e sócio do meu irmão, e é ele que administra essa empresa. Legal. E é interessante, Ocido, quando você fala da questão do negócio, porque não somente eu vejo ouvindo você e ouvindo também outros que sentaram aí, a sensação que eu tenho é que ter um negócio significa estar disposto a multiplicar, a compartilhar. Se isso não for feito, o negócio não vai dar certo. E é interessante isso, né? Inclusive, eu até queria saber se você também compreende essa ideia, Ocido. Eu acho que não só compreendo, como tanto eu no ramo da flor, quanto meu irmão no ramo do transporte. Eu acho que a gente tem uma política de compartilhar, de dividir, né? De dividir alguma coisa com seus colaboradores, com seus parceiros de trabalho. Eu acho que vai ser muito importante para o sucesso das empresas. Agora me fale uma coisa, Cido. Quando você fala de dividir, não somente para os colaboradores, mas vamos ampliar um pouco isso, dividir para o universo, no campo dos negócios, isso de alguma forma, cedo ou tarde, vai resultar isso em lucro, Ocido? Eu acho que é sem dúvida, Junque. Eu acho que isso acaba traduzindo em lucros. Eu acho que você dividir, você compartilhar, eu acho que isso é fantástico. Eu acho que é o poder do sucesso, eu acho que é isso. Compartilhar e dividir. E não é questão de dividir só bens, valores. Dividir o tempo, bicho. Você poder parar, ter tempo de escutar alguém que quer te perguntar alguma coisa, alguém que quer te passar uma mensagem, alguém que quer te ensinar alguma coisa de alguma maneira. Acho que é muito legal isso. Que legal, Cido, porque eu vejo essas experiências, e a gente aprende muito com as pessoas que sentam aí, né? E dividem experiências, e eu já ouvi N situações. e grande parte delas trazem exatamente, para não dizer todas, né? Trazem esse elemento. Olha, você que deseja, porque assim, muita gente que assiste esse programa tem às vezes o desejo de iniciar um negócio. E aí eu acho que a grande lição que fica é exatamente essa. Olha, quer começar um negócio? Então primeiro compreenda o conceito da multiplicação. Sem dúvida. Isso eu acho que é a razão de tudo. A multiplicação, a compartilhação, e a divisão das coisas. Agora me diga uma coisa. Vou te provocar, Cido. Você trabalha essencialmente com um elemento da natureza, que é a planta. Uma semente, dando várias flores. Você conseguiu aprender esse conceito também com as plantas? Acho que me ensinaram muito. É mesmo? E como é que foi isso para você? É legal. Que nem a gente também tem uma produção. Eu tenho lá uns pezinhos de rosa, né? E é assim, ó. Funciona assim. Hoje eu tenho uma haste e um botão de flor. Eu vou lá, ela tem lá hoje 50, 60 centímetros, e está com o botão no padrão de comercialização. Eu vou lá e corto ela. Daquele corte que eu fiz, ele vai me dar duas. Duas ou mais rosas. Você plantou uma e aí tem duas. É. Depois que eu plantei, que o pé já começou a produzir, eu vou tirar quatro rosas, daqui 45 dias ele vai me dar oito. Eu vou tirar oito, ele vai me dar dezesseis. E assim, que existe. Ele vai crescendo, né? E aí eu tenho que voltar e fazer o pulmão. Eu volto ela para baixo. Você entendeu? Sim. Aí eu volto ela lá nos chutes que fala. Eu corto e aí começa de novo. Vai crescendo. Você entendeu? Porque eu corto lá embaixo, ela cresce 50 centímetros. Eu corto, ela cresce mais 50 centímetros. Eu podo. E aí ela vai me dando. Eu corto uma, ela me dá duas. Eu corto duas, ela me dá quatro. Ela vai multiplicando. É sem dúvida nenhuma a lei, Jun, que é a lei da vida. Que bacana, que bacana. Ouvir isso de quem, né? Da boca de uma pessoa que trabalha todos os dias com planta, eu acho que chega a ser assim quase uma sentença para mim, entendeu? É fantástico, cara. Eu amo a terra e aí por conta de gostar muito da terra, a gente fez a opção de... Meu pai me ajudava e a gente acabou fazendo a opção de plantar, trabalhar na linha de produção de flor. Maravilha. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, que agora vai para um rápido intervalo e na sequência nós voltamos. Aos questionadores, aos que fazem a diferença em um mundo indiferente. Aqueles que não ficam de braços cruzados, fazem acontecer. Vão em busca de novas soluções e respostas. São essas pessoas que nos inspiram a reinventar a nossa forma de ensinar. Queremos os protagonistas, os empreendedores, os realizadores. Queremos você que afirma, meu futuro, eu mesmo faço. Vestibular Unissal. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira traz como entrevistado o empresário do ramo de decoração, Sido Rodrigues. Sido, nessa segunda parte do programa, a gente sempre reserva para discutir um pouco questões mais de percepção de mundo e propriamente da vida. Sim, no meu ponto de vista, é visível que você realmente é uma pessoa muito completa naquilo que se propôs a fazer e no meu entendimento é uma pessoa de sucesso. E aí, só que eu queria ouvir da sua boca, para você, qual é o seu conceito de sucesso? É paz, gente. E por que, Sido? Paz, porque paz eu acho que é tudo na vida da pessoa. Acho que você está em paz com sua família, na sua empresa, no seu trabalho, com seus amigos. Eu acho que não pode ter melhor sucesso que isso, que é paz. Você acha que a pessoa mais rica do mundo trocaria toda a fortuna dela para ter o espírito em paz? Sem dúvida, com certeza. E se alguém, por exemplo, Sido, colocasse na sua frente duas opções? Dinheiro e experiência de vida. Qual das duas, Sido? Eu acho que experiência de vida é sem dúvida. E por que você julga que a experiência de vida é tão importante assim? É, porque eu acho que é a construção, a gente. Experiência de vida, né? Experiência de vida, você consegue construir uma família, construir um negócio, uma empresa, construir um relacionamento com quem está do seu lado, né? Sim. O respeito, sei lá, eu acho que caminho é por aí. Sido, uma coisa que eu queria também que você ouvir, né, da tua boca, é o seguinte. A vida, ela tem também os momentos de dificuldade. Gostaria muito de saber como é que você, primeiro, os entende, os compreende e como você, quando esteve diante dos momentos de dificuldade, fez para dar a volta por cima? Eu acho que tem que ter a tranquilidade, né? Chamar a responsabilidade e saber organizar as coisas para você resolver cada problema. E que assim você vai sanando, né, as complicações da vida e trilhando o caminho seu, gente. Me diga uma coisa, a dificuldade, no seu ponto de vista, é uma oportunidade que a vida está nos dando para que a gente aprenda alguma coisa? Eu acho que sim. A dificuldade eu acho que é a construção de cada ser humano, cara. Acho que na dificuldade, você vai, a cada dificuldade resolvida, você vai se tornar mais forte. Interessante. Tem uma pergunta, Sido, que eu gosto muito de fazer para os convidados que sentam aqui, que ela tem uma relação com uma afirmação do Steve Jobs, né, que ele diz assim, que ele trocaria toda a tecnologia para passar uma tarde com Sócrates. Aí eu pergunto para o Sido, tudo isso que você me contou até agora, em termos de experiência de vida, você trocaria tudo isso para passar uma tarde com quem e por que, Sido? Como o pai. Ah, é? E por que, Sido? Eu acho que nessa tarde de vida ele reviveria tudo que ele já me fez, que me ensinou, que era um cara fantástico, a bondade, uma inteligência, o pai era maravilhoso. Ele chegou a viver a experiência do empreendedorismo como você? Sim, participando. No começo, ele começou junto comigo. Aí, infelizmente, acho que foi a maior perca que eu tive até hoje, que faz, vai fazer três anos e eu acabei perdendo ele. E, assim, das lições que ele te deixou, qual foi a que mais realmente te chamou a atenção e que você traz no coração até hoje? Acho que cumpri com os compromissos. Você está dizendo assim, eu acho isso muito legal, eu tenho uma concepção em relação a isso, eu não sei se você concorda ou não, mas eu acho que é o tipo de pessoa que faz dois verbos, o falar e o fazer, ser uma coisa só. É isso, Sido? Isso. Propriamente, exatamente isso aí. E, esses dias atrás, eu participando de uma palestra, o palestrante disse o seguinte, eu queria muito que você comentasse isso, Sido. Ele disse assim, que hoje no país, no Brasil, nós vivemos mais do que uma crise política, mais do que uma crise econômica, mas uma crise de credibilidade. Você acredita nisso, Sido? Sem dúvida. E por quê? Porque eu acho que, isso é a lei do Gerson, vantagem, o pessoal hoje não tem mais a responsável de cumprir com os compromissos. Eu acho que a palavra, eu combinar com você e cumprir, eu acho que isso... É impagável, né? É, não tem, não tem o que, não tem como ser diferente. Ô, Sido, agora me responda uma coisa ainda sobre esse assunto, porque esse é um assunto que chama muito a minha atenção. Por que que você acha que, no Brasil, a gente vive esse tipo de desconforto, eu diria? Acho que talvez por causa da cultura? Não sei, acho que talvez por causa da cultura, né, Gil? Porque o pessoal, acho que não leva muito a sério as coisas, né? Porque assim, eu não sei, Sido, o conceito, eu acho assim, ó, tem um versículo, se eu não me engano, que eu acho que é do provérbio, do provérbio, que diz o seguinte, se você rolar uma pedra, você será esmagado sobre ela. No resumo da ópera o seguinte, tudo que vai, volta. Mesmo a gente sabendo disso, a gente vê muito, uma situação muito desconfortável nesse sentido, né? É, mesma, aquela mesma história, né? O cara planta vento e vai colher o quê? Tempestade. Tempestade. Plantar o amor e vai colher o quê? Ah, carinho, respeito. Respeito, amor, compreensão. Então, acho que é isso aí, eu acho que vai colher o que planta. Sim. Acho que isso é um princípio, um ditado que é certo, bicho, não tem jeito de dar errado. O Cido, no seu entendimento, qual é o maior bem que um homem pode conquistar na vida? O maior bem? Não necessariamente material, tá? Eu acho que é gratidão. Ser grato por tudo. E pra você, essa gratidão, ela é também fruto de um exercício diário? Sem dúvida. É, gratidão e humildade, acho que andam junto, né? De mão dada. Acho que a humildade, você entra e sai em qualquer lugar e aprende a ser grato, né? Pelas oportunidades que a vida te deu, pelas oportunidades que apareciam na sua vida. Então, acho que a humildade e a gratidão é fantástico. Cido, vou colocar aqui uma questão. Pra você, o que significa, por exemplo, o contexto da espiritualidade, do relacionamento com Deus? Ou do relacionamento com algo que você acredita e que não necessariamente tem essa figura de Deus? Como é que você vê isso na sua vida? Jun, que é um negócio... Eu acho que a espiritualidade, você tem que ser do bem, né? Ser do bem e praticar o bem e... Eu acho que consiste nisso aí. Ou seja, eu acho bonito isso que você está me falando, né? Você está me dizendo assim que ser uma pessoa espiritualizada é ser alguém que pratica o bem. O bem. Eu acho que tem que ser, né? E quando a gente fala, Cido, de sonhos, eu queria saber, primeiro, como que você entende esse conceito? E segundo, eu queria saber, quais sonhos você ainda alimenta? Porque você é um rapaz novo. Eu espero que ainda tenha muitos sonhos aí. Acho que eu tenho tantos sonhos que não vai dar jeito. Não vai dar jeito. Que beleza. Divide algum aqui com a gente, poxa. É, sonho. Sonho, sei lá. Eu... Sonho que você fala é... Alguma coisa que você queira realizar, cara? Nossa, bicho. Tanta coisa, gente. Que acho que... Realizar é um sonho. Que nem esse negócio da produção de flor, sabe? Sim. Eu... Lá é grande o espaço e eu queria... Tipo assim, ah, eu quero montar um... Que nem você falou, da pessoa montar ser empreendedor. O cara fala assim, ah, eu quero... Hoje eu trabalho pra adquirir uma estrutura. Pra amanhã, se o cara quiser montar uma floricultura. Ele lá no meu sítio tem tudo pra ele montar uma floricultura. Tá. Entendeu? Não assim necessariamente uma franquia. Mas é... O cara tem a liberdade de falar, eu quero montar uma floricultura. Quero conhecer... É... É... O sítio Ataliba. E lá ele tem todos... Todos os produtos, toda a estrutura pra montar uma loja. Seria um grande sonho, meu. Que bacana. Que bacana. O Silo, é... Eu tenho uma pergunta, assim. Eu gosto muito de ouvir dos entrevistados, dos convidados que sentam aí. Até porque eu tenho a oportunidade de aprender com todos, né? Eu acho que sentar nessa cadeira aqui é uma dádiva. Porque eu tenho a possibilidade de aprender com todo mundo. E por isso, assim... Só que, claro, eu também tenho esse compromisso de compartilhar por isso que é gravado e depois disponibilizado. Não somente na rádio, mas também na Rádio Brasil e na internet. Mas eu gostaria muito de saber, Cido... Do Cido Rodrigues. Pra você, Cido, o que é a vida? A vida, a vida é o hoje que nós estamos vivendo aqui agora. Esse momento aqui. Esse momento. Eu acho que é... É fantástico, não é, gente? Muito. Não é legal? Muito, muito. E eu acho que é o hoje. É... É um momento mágico. Toda situação que você vive no hoje, eu acho que valoriza você. Que você agrega, que você aprende, que você compartilha, que você divide. Isso é uma troca, uma troca de informação, né? Então, eu acho que a vida é o hoje. É o respeito que eu vou te dar, que você... É uma troca, na verdade, né? Sim. É uma via de mão dupla, né? Sim. Então, eu acho que é isso, cara. Você sabe que você, por algum motivo, me fez rememorar aqui alguns conceitos que eu trago lá do mestrado, mas é muito provavelmente que eles pegarem essa sua fala e traduzirem da seguinte forma, que a vida, ela é memória. Então, aquela coisa assim, ó, eu vou saber que um dia, né, ou quando eu ficar idoso, ou quando você ficar idoso, que um dia a gente sentou aqui... Botei na cadeira, troquei a experiência com o Junk, né? Isso, e foi gravado. E aí a gente compartilhou isso. Então, assim, no fundo, no fundo, parece que é um pouco isso, sabe? Não é que nem a vida. Eu acompanho você nas... Nas redes? Nas viagens que você faz aí. Ah, sim, nas expedições. Nas expedições. Sim. Isso é fantástico, não parece? Não é uma vida? É, é. E eu vejo uma coisa, Ocido, e eu, pegando da sua fala, tá? Esse tipo de experiência é o que, por exemplo, é o que me move. É poder compartilhar, porque assim, ó, pra mim eu penso o seguinte, quantas pessoas tiveram a oportunidade de pisar na Ilha das Cobras? Eu não conheço ninguém a não ser eu e o Jojo, que é o nosso diretor. Conheço você só. Ele foi com você? Foi, o Jojo foi comigo. O Jojo é o meu grande parceiro, companheiro, e foi comigo lá. Então assim, mas o legal não é aqui ficar, eu com ele, sentar um dia num barzinho e conversar sobre isso. Não, a gente quer o quê? A gente quer compartilhar. Porque o gostoso da vida, e você falou sobre isso aqui hoje, é exatamente fazer isso. É pegar aquilo que você sabe, do talento que Deus te deu e poder compartilhar. Essa semana mesmo eu estive conversando com o meu filho, e o meu filho falou, e o Junco? Eu falei, não, o Junco já foi na Ilha das Cobras. Nossa, bicho, mas foi uma tarde tão gostosa. Eu e ele trocando informação sobre a sua expedição. Olha que legal. Como é que foi, como é que não foi, e puta, mas lá é perigoso, lá é... Quanto tempo você viu aí aquela história que você me contou da alta da maré, da baixa da maré, entendeu? Você fazendo lá o churrasco pessoal. Em alto mar. Você vê que coisa fantástica? É coisas que vão ficar... Você vai ter, daqui 50 anos, você vai lembrar e vai estar, ali, não é? Sim, sim. A sensação, você vai reviver aquela sensação, e é como se fosse no momento, cara. É, e aí é o que eu acho que é interessante, né? Sabe essa coisa da oralidade, de poder compartilhar, de poder contar para o outro, para que o outro possa, de alguma forma, viajar comigo? Eu fiquei até com vontade de ir para lá. Olha, viva isso, porém eu já vou te dar um conselho. Olha, eu vou pegar a carona com o Junco. É, muito cuidado, hein? Porque assim, precisa ter muito cuidado, porque assim, apesar de belo, é perigoso. E outra aí, que nem a gente esteve batendo um papo um pouquinho antes, você me contando da expedição que você teve para a África, né? Sim, 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 da África. É, na verdade, sim. Eu já fiz várias expedições, Cido, em vários locais do mundo, né? E eu vejo que isso me move, irmão. É essa questão de poder compartilhar e poder viver. Aprendeu, né, Junco? Muito. Aí trouxe para cá, compartilhou comigo, compartilhou com milhões de pessoas. E, então, é a vida, bicho, é fantástico. É legal. Cido Rodrigues, acredite você, mas o tempo do programa passou mais rápido do que eu imaginei. Eu gostaria muito aqui que você fizesse as suas considerações finais em relação a esse riquíssimo papo que a gente teve a oportunidade de viver. Junco, foi maravilhoso, agradeço a oportunidade, foi fantástico. Hoje eu... Como é que eu vou falar, bicho? Foi feliz. Fui feliz. Aprendi muito aqui com você e é muito legal, cara. Obrigado mesmo pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço. Cido Rodrigues, mais uma vez, saúde, paz, volte sempre. Você também. Agora você sabe onde fica a casa. Seu caminho, né? Maravilha. Vou estar direto aqui. Tá certo. Você acabou de assistir mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos do mundo dos negócios. Um forte abraço e até mais. Fique atento aos nossos canais. O que é isso?